Então pessoal, vou gravar um vídeo rapidinho falando pra vocês o que eu tô achando desse smartphone da Motorola e nesse vídeo que eu vou falar mais se vale a pena pegar a Motorola hoje no Brasil ou não, né? Galera, no passado, na minha opinião, a Motorola tava bem em baixo, os caras não estavam com 5G na maior parte dos smartphones, o designer não tava bonito, né? Só que eles melhoraram bastante, principalmente nos lançamentos que fizeram agora, na linha Edge também, os caras melhoraram bastante, tão trazendo 5G, tão trazendo smartphone que tá fazendo 4K com qualidade, né? Isso no passado também é uma coisa bem ruim da Motorola e os caras tão conseguindo, então eu vou deixar o link aí na descrição até dos smartphones Motorola da linha toda, vou deixar em promoção aí, sempre tem promoção boa pra vocês, mas eles tão melhorando bastante, então hoje em dia sim, eu acho que é uma opção boa de smartphone pra você ter e até pra você dar de presente, porque tem uma linha muito grande, a linha Moto G é uma linha que muitas pessoas conhecem, tem desde do Moto G de entrada até a Moto G mais top, 100, 200 lá, né? Que são os melhores Moto Gs aí que nós temos na linha. Então dá pra você encontrar dentro da linha de smartphone da Motorola, dá pra você encontrar o smartphone que mais vai fazer sentido pra você. Se vocês quiserem até dicas, se você tá procurando com Motorola aí, você quer uma dica, me conta um pouco do seu perfil aqui nos comentários, pode ser rapidinho, coisa de uma, duas linhas, e o modelo que você tá vendo, eu sempre respondo a galera aqui no canal, eu posso deixar aí embaixo, se eu acho que vale a pena ou não, mas eu tenho gostado bastante, cara, eu acho que agora sim tá valendo a pena, principalmente pelos novos lançamentos que a Motorola fez, na minha opinião tá valendo bastante a pena aí. Deixa o like, galera, se inscreve no canal, eu trago vários vídeos aqui sobre smartphone, dicas, às vezes você gasta muito pra comprar um smartphone, mas você nem precisa porque o seu padrão de uso é um padrão mais tranquilo, então tem muita gente que gasta mais do que precisa em um smartphone, você poderia estar comprando um acessório legal, um fone de ouvido melhor, coisa do tipo, então vale bem a pena aí vocês participarem aqui do canal que vai ter muito vídeo, tá bom? Mas Motorola, tô gostando bastante nos últimos tempos aí, os caras têm melhorado bastante a linha deles, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho.